Não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro pra pagar tua vacina aí. Toda e qualquer vacina está descartada. Nada será despendido agora pra comprarmos uma vacina. Ela não será obrigatória. Se você virar o jacaré, é o problema de você, pô. Olá, minha gente. Mais um boletim da nossa série Real Confesso sobre os crimes do presidente. E hoje vamos falar dos 70 milhões de doses da vacina da Pfizer expressadas pelo governo federal. Em 2020, quando o mundo todo disputava vacina contra a Covid-19, o governo Bolsonaro disse não às doses que lhe foram oferecidas. Só a estratégia de imunidade de rebanho explica tamanha sabotagem. A CPI da Covid, instalada no Senado, está investigando mais a fundo um dos episódios mais tenebrosos ocorridos na gestão da pandemia de Covid-19 no Brasil. Ou seja, a recusa do governo de Jair Bolsonaro em adquirir milhões de doses de vacina que, hoje, já poderiam ter sido aplicadas em milhões de brasileiros. No documento em que lista os crimes do Executivo na gestão da pandemia, e que deu origem a esta nossa série, Real Confesso, A própria Casa Civil da Presidência da República anotou no item 22 o fato mais escandaloso relacionado ao tema. Abre aspas. O governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. Fecha aspas. Sim, foi exatamente isso o que aconteceu. Aliás, conforme a empresa farmacêutica revelou após o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello mentir em uma entrevista coletiva. Em 8 de janeiro deste ano, quando ainda estava no governo, Pazuello afirmou que havia sido procurado pela Pfizer dois meses antes, ou seja, em novembro de 2020, para negociar as vacinas. O fato de ter sido a farmacêutica norte-americana a tomar a iniciativa de negociar e não o Ministério da Saúde, já seria algo escandaloso. Porém, a história é ainda pior. Abre aspas. Vale reforçar que a Pfizer encaminhou três propostas para o governo brasileiro para uma possível aquisição de 70 bilhões de doses de sua vacina, sendo que a primeira proposta foi encaminhada pela companhia em 15 de agosto de 2020 e considerava um quantitativo para entrega a partir de dezembro do ano passado, contou a empresa norte-americana em uma nota oficial. Dois meses depois, em março, a Folha de São Paulo teve acesso aos e-mails enviados pela Pfizer, comprovando que a farmacêutica fez a primeira oferta em 14 de agosto de 2020. A proposta previa 500 mil doses ainda em dezembro do ano passado. Quatro dias depois, a oferta inicial foi elevada para um milhão e meio de doses ainda em 2020, com a possibilidade de mais um milhão e meio até fevereiro de 2021 e o restante nos meses seguintes. Abre aspas. Sem aprovação do governo, uma nova proposta foi apresentada em 11 de novembro, informou o jornal Folha de São Paulo. O governo só foi fechar acordo com a empresa em fevereiro deste ano de 2021, com as primeiras doses chegando só em abril. Depois de ser pego na mentira, Pazuello admitiu a recusa das doses e deu uma justificativa esfarrapada. Disse que a entrega inicial geraria frustração nos brasileiros, pois só uma parcela pequena da população seria vacinada. Porém, em janeiro de 2021, o governo federal importou 2 milhões de doses da fórmula da Oxford-AstraZeneca para mostrar serviço. Ou seja, 1 milhão e meio em dezembro era pouco, mas 2 milhões em janeiro era uma maravilha. Para piorar todo esse quadro, soube-se algumas semanas atrás que recusar a oferta de compra de vacinas foi uma constante do governo Bolsonaro. Foram pelo menos 11 as propostas ignoradas pelo Executivo. Além das três propostas da Pfizer, foram seis do Instituto Butantan, que produz a Coronavac, e duas do consórcio COVAX Facility, da OMS. Isso tudo segundo o G1. Como no caso da Pfizer, acordos só foram fechados este ano, após as recusas iniciais e muita pressão por parte de toda a sociedade. A sabotagem do governo Bolsonaro à vacina só tem explicação quando se entende que a proposta dele, presidente, para combater a pandemia era e continua sendo apostar na imunidade de rebanho por meio da infecção de 60% ou 70% da população. Mesmo sabendo que a estratégia mataria centenas de milhares de brasileiros, como acabou acontecendo. Como Bolsonaro queria que o vírus se espalhasse, não se preocupou em garantir o mais rapidamente possível a vacina para a população. Por isso, também deu o mau exemplo, circulando sem máscara e provocando aglomerações, tentando convencer as pessoas de que a cloroquina combatia a Covid-19. Por isso é um criminoso, que deve pagar pelas milhares de mortes evitáveis que acabou causando com a sua conduta irresponsável. Por hoje era isso, agradeço a atenção de todos e todas, aguardem novos episódios da série Real Confesso. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.